O butirão de vacinação com doses bivalentes contra a Covid-19, realizado sábado aqui em Londrina, teve baixa adesão de novo. Infelizmente, uma avaliação ruim, né? Nós tínhamos a capacidade de vacinar 3.800 pessoas, conseguimos vacinar 2.800, ou seja, mil vagas não foram preenchidas. E é uma logística bastante complexa, você abrir unidades de sábado, convocar o servidor para trabalhar, fazer o remanejamento de vacinas para essa unidade e não conseguir atingir o objetivo que era vacinar um número maior de pessoas e mais do que isso, proteger de forma adequada a nossa população. Essa semana todas as unidades mantêm com o agendamento de vacina, na última sexta-feira abrimos 4.000 vagas e ainda há mais de 1.100 vagas das unidades de saúde aqui da cidade.